Vamos fazer o seguinte, vamos de Copa Norte, jogo de ida, Democrata de Pancas 1, 2 para o Rancho Fundo da gostosa São Domingos do Norte. A narração é do Éder Barbosa, confira. A bola com o Thiago Mineiro bate para o gol, defendeu o Gustavo, dentro da área, cruzamento do Peléia, passando, subtil. Deixa a jogada no meio com o Felipinho, dominou mal, sobrou Douglinhas, olha o Thiago Mineiro dentro da área, bate para o gol do Rancho Fundo, Thiago Mineiro, sobrou para ele, vem Democrata Felipinho de longe, gol do. Democrata Felipinho, camisa 11, vem buscar jogo, índio sofre a falta, não deu, não deu, vem Valdinei pela direita, cruzamento na área, desviou, errado, Vandinho sobrou, Ítalo vai fazer. Gol do Rancho Fundo, Ítalo. Camisa 22, mas desviou no Vandinho. Está com pressa aqui de fazer a entrega, dá a medalha então, bota a medalha no peito dele, é meu netinho, é o João Lucas, dá uma olhada para lá agora, João Lucas, para mostrar. Thiago, esse aí é o futuro, é o nosso futuro. Que beleza, João Lucas, é Neto da Lua e também do Márcio. Gente, a grande final acontece dia 29, sábado que vem.